Olá, meus amores, tudo certinho com vocês? Comigo está tudo ótimo e estou muito feliz porque mais uma vez estou aqui com vocês. Como vocês sabem, eu sou a professora Rose Vânia e nós vamos ter mais uma aula hoje de Geografia. Mas antes disso, deixa eu fazer minha audiodescrição, né? Eu sou mulher negra de cabelos negros na altura do ombro, estou trajando um jaleco branco, eu uso óculos, estou trajando uma blusa azul marinho. Atrás de mim tem um quadro com a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, da Secretaria de Educação do município. Há frases caminhos da educação e também estou usando um batonzinho vermelho. Bom, vamos lá para a nossa aula de hoje? Como vocês sabem, nós estamos naquele momento falando sobre a literatura, seja ela brasileira, seja regional, não importa, estamos falando sobre leitura. Essa oportunidade que a gente tem de fazer várias viagens, conhecer vários lugares ali somente, né? E passando a paginazinha dos livros. Mas, na Geografia, nós fazemos leitura de diversas coisas, fazemos leitura de paisagens, fazemos leituras de mapas, imagens, né? De modo geral, fotografias. Então, tudo a gente pode fazer leitura. E hoje, né? Nós vamos fazer a leitura das paisagens, que vocês sabem que são diversas paisagens. As paisagens naturais, aquelas que predominam os elementos naturais, aí onde a gente vai observar muita vegetação, visão, vai perceber o clima, vai ali observar os solos, os elementos naturais que tem ali, né? Como praia, como rios. Essa é a leitura mais, vamos dizer assim, mais comum que a geografia faz dos espaços que ela estuda. E também tem as paisagens artificiais, que são aquelas que já foram, né? Quase que totalmente modificada pelo homem. Então, onde vão ter muitas construções de prédios, de pontes, né? De casas, de praças, de indústrias. Onde também, se for num espaço, né? Mais rural, a gente vai perceber ali toda a agricultura. Então, as paisagens, ela tem uma série de leituras que a gente pode estar fazendo ali, né? E claro, percebendo todas aquelas relações que existem ali naquele meio. Então, o que que é, então, essa paisagem que a gente vai fazer leitura hoje? É tudo que percebemos no espaço em um determinado momento. Isso mesmo, porque depois pode mudar. Como, por exemplo, as enchentes, o que foi que aconteceu agora? As paisagens que a gente conhecia, daquelas cidades todas, né? Inclusive, aqui a Bahia também, né? Foi muito acometida com relação às enchentes, muitos problemas provocados pelas enchentes. E aí, aquela paisagem que a gente conhecia, daquela rua bonita, com aquelas casas, com aqueles prédios. Foram embora, alguns desabaram, né? Muitas, muitas ruas ficaram destruídas, muitos prejuízos financeiros, prejuízos também com relação, né? A perda de pessoas queridas, né? Dos entes queridos. Então, as paisagens, é tudo que nós percebemos em um determinado momento, porque no momento seguinte, pode ser que aquilo venha alterar totalmente. Um tsunami mesmo, você tem toda ali, principalmente naquelas ilhas, né? Da Oceania, toda planejada para serem ambientes paradisíacos excelentes, para se tirar férias, né? Veranear. E aí, vem um tsunami, leva tudo, acaba com tudo. Então, um terremoto também, né? Destrói tudo. Então, o que a gente vai observar? Que é, em determinado momento. Assim também, como o homem pode desmatar, o homem, ó exemplo agora do que está acontecendo, né? Na Ucrânia. Olha a destruição das paisagens da Ucrânia perante uma atividade humana, que no caso, né? Essa destruição provocada, né? Pelas guerras. Então, essas leituras é o que a gente está propondo fazer durante esses momentos aí. Então, vamos lá. Não especificamente da Ucrânia, né? Na aula de hoje, mas só para vocês entenderem que essas paisagens, elas podem se mudar a depender do momento que está se olhando, né? Ao longo do tempo, ela vem mudando muito. O relevo, os objetos, os seres vivos de um local, são elementos que formam a paisagem. Elas podem ser naturais e sociais, que foi como eu falei para vocês. As naturais, quando vão predominar os elementos da natureza, né? Do meio ambiente. E as sociais, quando vão predominar os elementos construídos pelo homem. Aquela ideia geral que a gente tem de paisagem, que é aquele local bonito, né? A Pro botou aí duas imagens lindíssimas, né? De praia. Mas a gente sabe que, infelizmente, paisagem não é só aquele, né? É aquele local bonito. Paisagem também é, infelizmente, área de destruição, não deixa de ser uma paisagem, como a Pro citou no caso, né? Da guerra da Ucrânia, né? Então, vamos lá. Como é que a gente faz essa leitura da paisagem? Como é que a gente faz essa leitura? É de qualquer jeito? Não. Na geografia, a gente enxerga essa paisagem usando planos, né? Aí a gente tem, né? O primeiro plano, o plano intermediário, o plano de fundo. Por quê? Porque a gente acaba dividindo aí esses espaços, para que a gente perceba quais são os elementos que tem lá. Então, quando dividimos uma paisagem em planos, podemos observá-la melhor e reconhecer com mais facilidade os elementos naturais e culturais presentes nela. Então, a gente está aqui olhando essa imagem, né? Dá um tempinho só para vocês aí observarem os elementos que tem nela. Então, vá observando, vá sentindo aí os elementos naturais, os elementos que foram construídos, né? Pelo homem. A junção desses dois elementos para formar essa paisagem que tem aí. Então, a gente pode perceber, se a gente vai dividir em plano, o primeiro plano é este aqui, né? Então, para que eu possa analisar aqui, logo de cara, eu olho essa paisagem e eu digo, ah, é um parquinho, né? É uma área de lazer infantil. Por que que eu faço logo essa leitura olhando isso? Porque os elementos que estão aqui me remetem à ideia de de divertimento, de brincadeira. E como normalmente, né? Eles são mais ligados às crianças, então, eu já tenho uma ideia que é um espaço de lazer infantil. Então, o que que eu vou ter aqui? A escorregadeira, vou ter os balanços, a caixinha de areia, né? Esse espiralzinho para que as crianças possam subir. Então, eu percebo aqui que é uma área infantil, uma área em que as crianças, elas se divertem. Perceba que nesse primeiro plano eu tenho essa visão. Já no plano intermediário, como o próprio nome já está dizendo, né? No meio, ele vai trazer uma outra situação. Eu já tenho aqui o verdinho das plantas. Claro que aqui também eu tinha, né? O verdinho da grama e tal. Então, as plantas, eu já tenho aqui a presença de uma área, né? Embora dizer que seja talvez uma lagoa ou até mesmo a passagem de um rio, não dá para ver direito, porque a gente só tem esse campo de visão da paisagem. Mas a gente tem um espaço de água, que também passa a ser um espaço de lazer, um espaço de relaxamento, um espaço no qual a pessoa vai, embora dizer assim, né? Ficar relax, vai ficar um pouco relaxado aí. E no finalzinho aqui, eu tenho essa visão, né? Do plano de fundo. Aí nesse plano de fundo, eu tenho uma parte do relevo aqui, né? Que ele é, embora dizer assim, pouco ondulado. E também tem uma área, né? Eu posso ver aqui a parte do céu, das nuvens, o sol. Então, a gente percebe que era um dia, né? Esse dia aí, que dá paisagem, por exemplo, que é um dia bonito, um dia, vamos dizer assim, propenso ao divertimento, ao lazer. Então, eu percebo que está num local agradável, né? Parece também ser um local onde você tem sombra e água fresca, vamos dizer assim. Então, eu vou fazendo inferências nessa paisagem. Então, não é só aquele campo do visível. Eu também sinto, eu tenho sensações quando eu estou aí. Então, é um espaço que você sabe que a pessoa vai se divertir, que a pessoa vai relaxar, um espaço bom para poder ler um livro, um espaço bom para, sei lá, até mesmo vocês que gostam muito, né? Embora, assim, né? Das tecnologias para usar o seu computador lá para jogar, para conversar com alguém, para o que for. E também um lazer ali envolvendo a água. Então, as paisagens, essas leituras a gente conseguiu fazer apenas olhando os planos, né? Das paisagens. Então, toda vez que vocês forem analisar uma paisagem, vocês observem os planos, né? O que é que está mais próximo? O que é que está no meio? O que é que está lá ao fundo? O que é que a gente tem, né? Ao fundo. Então, essa é uma forma de você fazer a leitura das paisagens. Então, aqui, só para a gente perceber, como eu falei para vocês, ela está dividida nos planos. O primeiro plano é sempre aquele que está mais próximo, é praticamente a informação mesmo que a gente foi buscar, né? Aí, o que está ali no plano intermediário é aquele um pouco mais distante, né? Entre isso e o final da imagem. E o plano de fundo é aquela parte bem mais de trás. Em alguns lugares, a gente percebe até, bora dizer assim, porque aí predominou muito, né? Esse espaço mais para lazer, mas uma área de cidade mesmo, você pode até perceber ao fundo as montanhas, você pode perceber um alinhamento de prédios, o que for, depende de onde você esteja. Então, esses planos da imagem, eles ajudam a gente a fazer a leitura das paisagens. É só a gente sair dividindo. Tem algumas paisagens que tem até o quarto plano, né? Mas a maioria delas a gente divide mesmo nesses três planos aí para poder fazer essa análise que a gente precisa, né? Então, aqui, eu trouxe essa imagem da Lagoa Grande, não podia deixar, porque eu sou apaixonada pelas paisagens de Feira de Santana, não podia deixar de trazer essa paisagem. Então, bora começar a fazer, né? A nossa análise com relação aos planos. Então, eu teria aqui, né? Esse espaço aqui da pista, né? De Cooper, para poder andar também, né? Esse espaço aqui da atividade física, como o meu primeiro plano, né? Onde eu vou perceber aqui elementos, né? Do próprio desenvolvimento urbano, como as redes elétricas, algumas árvores, as pessoas ali andando, algum, a depender do dia, né? Que a gente tiver, que fosse tirada essa foto, porque a paisagem é em determinado momento, né? Como vocês sabem, poderia ter gente aqui também, né? Pedalando. Então, aqui estava tranquilinho, né? Nesse horário aí. Pode ter sido um feriado também, né? E aí deu poucas pessoas, mas só para a gente entender. Esse primeiro pedaço aqui é onde tem essa parte onde as pessoas andam de bicicleta, correm, né? Pratico atividades físicas, de modo geral. O meu segundo plano já está mesmo na área da Lagoa, que todo mundo sabe que ela foi revitalizada agora, né? Embora ainda precise fazer muita coisa, mas ficou espaço bastante bonitinho aí, né? Para as pessoas praticarem atividades físicas e ter também um dia de lazer. E já no terceiro plano, eu tenho lá as construções, os prédios. A nossa cidade agora, né? De um tempinho para cá, vem se verticalizando. Então, eu tenho aqui as casas e os prédios ao fundo. Então, o meu primeiro plano, essa área aqui, a pista de atividades físicas. Eu tenho o segundo plano, a Lagoa. E o terceiro plano, eu tenho as construções. Então, eu percebo que a nossa cidade, ela está aumentando o nível de desenvolvimento urbano por conta da quantidade de pessoas, né? Que está vindo morar e das construções que a gente observa. E aqui, ó, que eu falei, tá vendo? Que às vezes a gente tem o quarto plano, eu vejo ao fundo o céu, né? Não que eu não veja o céu nas outras fases, mas na paisagem. Se a gente fosse fazer um desenho dessa paisagem, quando você divide também em planos, fica mais fácil para você observar os detalhes que tem. Então, se eu quiser colocar tudo aqui como terceiro plano, eu pego as construções e o céu com as nuvens ao fundo. Entenderam? Ficou bem mais claro, bora dizer assim, bem mais fácil para vocês entenderem como é que é que a gente analisa as paisagens. O que é que eu poderia dizer? Que é uma área de espaço urbano, onde vão predominar as construções humanas, né? Que a gente está percebendo aqui, os elementos naturais, eles já foram completamente modificados. Então, aqui, é uma paisagem, né? Social, artificial, geográfica, humanizada. O nome, assim, né? Que você queira dar. Então, por que isso? Isso porque predominam os elementos sociais, que são aqueles criados pelo homem aí nesse espaço. Bom, mas como a gente está falando muito de leitura, né? Hoje eu escolhi, né? O nosso, um, vamos dizer assim, né? Ilustre, Carlos Dumont de Andrade, né? Que já faleceu, né? Gente, em 1987, que foi um dos maiores poetas brasileiros do século XX. Eu coloquei aqui uma frasezinha dele, que diz assim, No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, né? Então, o que ele está falando aqui, né? Só para a gente, vamos dizer assim, entender um pouco sobre isso. Que são exatamente os obstáculos que a gente tem na vida, né? E que a gente tem esse obstáculo. E daí, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai parar perante isso? Vai continuar? Então, a ideia é sempre continuar. Aprender ali com aqueles obstáculos, aprender com as dificuldades. Para, né? Esse momento de superação ser muito, vamos dizer assim, mais saboreado, bem mais vitorioso. Para a gente poder continuar. Então, na realidade, isso também acontece com a educação. Tem uma série de pedras no caminho. Mas que a gente vai tirando de letra e quando chega no final do ano, né? Dá tudo certo. A gente passa de ano e aí continua agora. Vai viver outras pedras, vamos dizer assim. No caminho aqui tem a imagem dele, né? De Carlos Drummond de Andrade. Então, bora ver a poesia que a Proto separou. O nome da poesia é A Rua Diferente. Na minha rua estão cortando árvores, botando trilhos, construindo casas. Minha rua acordou mudada. Os vizinhos não se conformam. Eles não sabem que a vida tem dessas exigências brutas. Só minha filha goza do espetáculo e se diverte com os andames, a luz da solda autógena e o cimento escorrendo nas formas. Então, o que acontece aqui? A gente está percebendo que pegou um espaço natural e que foi ali modificando, foi tirando aí essas paisagens, bora dizer assim, né? Esses elementos da paisagem, esse elemento natural da paisagem para que fosse construída algo ali, tipo prédios, pontes, o que fosse. Então, houve uma alteração ali naquele espaço, né? Onde ele diz assim. E como as crianças, elas não têm assim muito essa noção, só elas se divertiam com aquele ir e vir das pessoas, dos andames, né? De estar vendo ali toda aquela mudança para eles ali, era um divertimento, né? Então, bora lá. Aí a Pró trouxe aqui, já que a gente está falando das paisagens geográficas, a Pró trouxe uma imagem que poderia até representar aquele espaço lá. É claro que ele já começa com uma ideia de rua, bora dizer assim que talvez, né? Ele já estivesse nesse momento aqui e tal. Mas todo o espaço, ele começa como natural antes. E aí, depois desse espaço natural, o que acontece? O homem, ele vai começando a botar as suas morades, né? Suas alterações nele. E aqui foi botando o trilho, como a gente viu na poesia de Carlos Lom de Andrade. Para quê? Para que o trem, ele passasse, o progresso, né? Que levasse ali as mercadorias, levassem as pessoas. E esse progresso de ter colocado, né? Esse sistema de transporte fazendo aí, gerou a construção de algumas casas. E uma rua alternativa a essa linha do trem que se tinha aí. Além disso, se eu tenho umas casas, precisou-se também botar a linha elétrica. Perceba que uma alteração que foi feita, né? Nesse espaço aí, nessa paisagem, ela já, nesse espaço, já mudou totalmente as características de paisagens naturais. Porque aqui predominavam os elementos naturais. E aqui agora, a gente já tem uma paisagem já humanizada, uma paisagem social. E que tem elementos aí construídos pelo homem. E que à medida que esse primeiro elemento chegou, vários outros elementos vieram, né? Se agregando a esse espaço que a gente está aí. Então, percebam que veio essa linha do trem. Depois já tem a estrada, já tem o sistema de transporte, já tem a iluminação ali, né? A luz elétrica ali nos postes. Eu já comecei a ter aqui um processo de urbanização desse espaço, né? Uma construção da pequena vila, né? Com pequenas casas. E aí, eu percebo também que vai sendo agregado outros elementos. Olha aqui como um recorte dessa paisagem voltada principalmente para a construção. Então, a partir daí, olha a evolução desse espaço. Já chegaram mais casas. Já tem mais elementos construídos pelo homem. Aqui já tem até uma plaquinha sinalizando do trem. A estrada já aumentou, né? Ela se alargou. Agora, olha a situação. Já tem muitas casas. Perceba que o que está diminuindo também é a paisagem, os elementos naturais da paisagem. As árvores, elas estão indo embora. Então, perceba aqui, olha. Cada hora que aumenta a quantidade das casas, que vai aumentando o número de habitantes da cidade, a paisagem natural, ela vai indo embora. Olha a quantidade de fios também, olha, gente, que começou a aumentar. Olha as linhas do trem agora, como já é diferente, né? E uma hora você vai perceber que essas linhas do trem, elas vão dar espaço também para áreas pavimentadas para que tenham o uso dos automóveis. E cadê a parte verde aqui? Então, à medida que o homem vai transformando, né? Porque lembra que a paisagem é de acordo com o momento. Então, cada quadrinho desse é um momento histórico dessa cidade que foi se formando. E à medida que o homem vai se apropriando desses espaços, elementos naturais, eles também vão indo embora. Mas aí, vamos fazer uma leitura de mundo aí. Como será que é a vida, que era a vida dessa população quando só tinha essa, vamos dizer assim, essa pequena quantidade de casas? Como é que era? Como é que eles se transportavam? Como é que compravam as coisas? Que quantas pessoas eram, né? Se a gente fosse fazer essas inferências, a gente ia ter respostas de uma vida bem simples. À medida que o progresso ali foi chegando, olha aqui, até o transporte era bem calmo, né? Através da atração animal, não tinha tanto barulho assim, só quando o trem passava. Então, a vida era mais simples. E à medida que foi evoluindo, aí veio chegando o desenvolvimento, né? Aí veio chegando o comércio, a indústria. A gente percebeu aqui que a vida foi mudando. Eu já preciso até de semáforo para controlar o trânsito da quantidade de automóveis que tem aí para poder se usar essas vias. Olha aqui a quantidade. Então, eu venho observando que aumentou. Então, a vida das pessoas passou, as pessoas passaram a ter um ritmo diferente ali, onde elas são obrigadas a atender agora o relógio, coisa que antes era bem mais tranquilo. Aqui agora já tem o relógio, horário de chegada, horário de saída, horário de trabalho, horário de ir para a escola. Então, as pessoas aqui, elas ainda têm uma vida simples, porque não é um grande centro urbano, mas, em compensação, comparado com a simplicidade que se tinha antes, se mudou muito. Então, a gente percebe que ainda são pessoas de hábitos mais simples, mas ainda sim hábitos agora controlados muito pelo relógio, pelo desenvolvimento urbano que tem lá. Olha a quantidade de postes. Isso significa que também tem muito mais casas, muito mais fábricas, muito mais coisas para poder precisar de tantos postes que estão. Então, eu faço uma leitura que aqui é, vamos dizer assim, uma cidade em desenvolvimento, talvez tenha algumas dificuldades com relação ao emprego, mas são tudo inferências que a gente pode ir fazendo sobre os habitantes que estão aí. E você pode, em casa também, pensar que tipo de habitante é ali, como é que as pessoas vão para a escola, como é que, quando eles querem fazer compras, eles vão aonde? É uma feira livre? Será que é um supermercado? Será que tem shopping? O que eles fazem quando querem se divertir? Então, essas ideias todas, a gente começa a fazer essa leitura aqui. Será que a população vive bem, se alimenta? Será que tem acesso à água encanada? Que energia a gente já está vendo aí? Será que ela tem esses bens básicos? São leituras de mundo que você pode vir fazendo, apenas olhando ali a paisagem. Será que eu gostaria de viver num local assim? Então, ou que quadro daqui dessas paisagens aí eu gostaria de ter vivido? Em que época dessas? Que cada uma representa um tempo diferente. Então, essa leitura das paisagens, ela é muito ampla. Não se encerra aqui no que a Pro falou, tem uma série de coisas que você pode estar falando aí, que na realidade vai dar essa ideia de que se é um local agradável ou não. Então, principalmente os pais que têm filhos e têm essa preocupação, eles ficam muito preocupados em saber será que eu posso criar meus filhos nessa cidade que eu estou? Então, tudo isso aí vai observando. Então, como eu também falei dos momentos e como eu disse para vocês, eu não posso deixar de falar da nossa querida filha de Santana. Eu peguei um pedacinho dela, que é um pedacinho que quase todo mundo conhece, a rua Sales Barbosa, o calçadão, o famoso calçadão da Sales Barbosa, que é essa rua que fica aqui, ao lado do mercado de arte. Aí aqui, como vocês percebem, eu botei as imagens mais antigas embaixo, só para a gente perceber como ela era antes. Tinha aqui esse canteiro aqui no meio, que também era uma espécie de banco, com esse jardinzinho, essa área verde. E as pessoas transitavam. Aqui sempre foi comércio mesmo nessa região, desde, para dizer, desde antigamente, sempre foi comércio nessa região. E o forte dele até hoje, não descaracterizou, continua com as lojas aí, as lojas mudaram, é claro. Mas, o que a gente vai perceber, é que algumas coisas ainda estão aí, que a gente chama na geografia da rugosidade, das cristalizações. Algumas coisas permanecem. Então, eu percebo aqui, o mercado de arte, esse aqui que a gente está vendo aqui nessa imagem, o mercado de arte, que ele perdura até hoje. Hoje, a gente tem essa situação aqui, mas, nesse passado, a gente já tem, já tinha aqui o mercado de artes e essas lojas. É claro que aqui, uma foto ficou muito próxima, mas o mercado de artes está aqui, já aqui no finalzinho. Olha como essa rua, depois que tirou esses canteiros aqui, olha como ela ficou. tomadinha de barraca, ou de uma ponta a outra. Perceba aqui ainda, o mercado de artes que veio, é um elemento aí, que está ao longo do tempo, que não se mudou. As árvores, olha as árvores, aqui é mais, você quase não enxergava a rua, por conta da quantidade de barracas, que vendia os mais diversos produtos, como roupas, sapatos, bijuterias, materiais eletrônicos, como caixinha de som, rádio, calculadora, celular, capinha de celular, uma série de coisas, lanches também, que vende aqui nessas barraquinhas. Hoje, com esse novo centro, o projeto do novo centro, essas barracas saíram, aqui é o momento que elas tinham saído, e aqui fazendo, esse novo passeio, esse novo piso, que tem aí, hoje, que a gente está vendo, ela fica aqui desse jeito. a gente não dá para ver o mercado, mas ele ainda está aí, ele continua aí, e aqui as árvores que a gente já tinha lá no final. E o mais interessante de tudo, continua sendo um comércio forte, que todos acreditavam que depois da retirada das barracas, que iria cair, realmente cair um pouquinho, mas depois que reformou, ficou tudo bonitinho lá, a gente percebe pela imagem que o comércio está voltando. Então, as características aí, de comércio dessa rua, ela perpassou ao longo do tempo, e estão aí. Mesmo que a gente tenha mudado alguns prédios, modernizados lá, mudado as fachadas, elas ainda continuam, continuam bastante atuantes. Vamos lá? Então, o que a gente vai observar? Aqui eu trouxe, já que a gente fala de paisagens, e as diferentes sociedades, porque não são todas iguais, cada sociedade tem sua forma de entalhar ali, as suas alterações, as mudanças mesmo ao longo do tempo. Então, eu trouxe aqui diversas fotos, de diversos cantos. Alguns cantos, como a gente vai observar, são mais naturais mesmo, o pessoal usa os elementos da natureza, para poder ali, para o turismo, para a trilha, para essas coisas. E algumas a gente percebe, como as sociedades indígenas, que ainda, quer dizer, a grande maioria, ainda se mantém ali com as tradições dos seus povos, e que alteram, vamos dizer assim, de uma forma mais lenta, a paisagem. E aqui eu trouxe essa imagem, que a gente tem, bem antiga, que a gente vai observar, que o desenvolvimento dela aí, nesse momento, era muito ligado a essa questão do comércio, a gente percebe que o trânsito, ele não é bem estruturado, a questão das casas, as ruas, elas não aparentam ter um traçado ali, então cada sociedade e cada lugar, ele vai desenvolvendo características diferentes de ocupação desses espaços, e vão construindo paisagens totalmente diferentes. Então, umas vão predominar muitos elementos naturais, outras, as atividades humanas vão ter um destaque maior, e outras, as construções e as alterações, quase que não vai deixar mesmo você observar nada do que era natural antes. Então, só para a gente entender, essas paisagens, às vezes a gente fala muito das alterações humanas na paisagem, mas essas influências também podem vir por parte da natureza. Uma área de geleira, por exemplo, ali, quem está praticamente ditando o ritmo de transformação ali, são mesmos elementos naturais. É claro que o homem com aquecimento global, essa atividade industrial toda, ajuda no processo de derretimento, principalmente, desse gelo aí, por conta do aumento das temperaturas. Mas, vamos dizer assim, o elemento natural ainda é o elemento predominante aí. Uma outra influência da natureza, foi como eu citei no início da aula, falando dos tsunamis, falando dos terremotos, que são formas, vamos dizer assim, de mudar totalmente a paisagem que a gente tem. Então, vamos lá, a nossa hora da revisão, o que nós aprendemos na aula de hoje? Basicamente, nós aprendemos a fazer a leitura das paisagens, nós treinamos essa leitura das paisagens, que, para facilitar o nosso processo, a gente precisa dividir ela em planos, fica bem mais legal, bem mais fácil de você entender, dividindo ela em planos, primeiro, segundo, terceiro plano, em alguns casos, até um quarto plano, não tem problema de você poder aumentar, desde quando facilite a sua leitura ali, e quando você fizer essa leitura, você deve pensar, como é que as pessoas se relacionam ali, que tipo de vida elas vão ter, que tipo de trabalho elas desenvolvem para chegarem ali naquela construção, daquelas paisagens, como é que é aquele espaço, é um espaço urbano, é um espaço rural, então, são essas observações que vocês devem fazer, eles vivem mais em comum acordo com a natureza, ou eles, vamos dizer assim, destroem praticamente tudo, como são as áreas de plantações, que precisa desmatar, os próprios garimpos, que precisa provocar aqueles buracos enormes, ali no solo, para poder tirar os minerais, então, essas leituras você vai fazendo, e depois você vai analisando se as pessoas vivem bem, ou se tem uma série de problemas ali, e hoje a gente sabe que quanto mais desenvolvida é a cidade, infelizmente, também tem outra coisa que está ali na paisagem, mas que a gente não percebe, que é a questão da violência, como é que a gente pode, porque passa às vezes, é tão simples isso, passa batido, a gente não vê às vezes, como é que a gente percebe isso? Com as câmeras, com as cercas, com as concertinas no muro, os portões cada vez mais altos, isso ali denuncia uma ideia de que você precisa proteger ali esse patrimônio. Então, espero que a PRO tenha contribuído para você aprender a fazer a leitura das paisagens, e a partir daí, você comece a chegar nos cantos e já fazer uma série de inferências. Obrigada por ter ficado com a PRO até agora, e até a nossa próxima aula. E não será que a gente não perdeu nenhum dia, e então pode estar aqui na ald Mortal Kombat Kuh cavalry, e também não perder nenhum dia legal 시작amento. Legenda Adriana Zanotto